Boa noite, Rodrigues. Eita, giro aqui, peraí. Cleiton está perguntando sobre meu livro, se eu vou escrever um livro ou não. Cleiton, eu não vou escrever livros, infelizmente não. Por quê? Porque eu estou vendo muitas pessoas copiando livros e publicando livros de uma maneira com falsidade intelectual, tá? E eu não quero que o meu material caia na mão de certas pessoas para que eles sejam publicados ou copiados, clonados de uma maneira assim. Eu não quero. Então, os ensinamentos que eu possuo, eles são atrelados à medicina tradicional chinesa, eles são atrelados às terapias complementares, eles são atrelados ao budismo tibetano. Basta entrar dentro desses ensinamentos e aí você vai ter tudo aquilo que eu trabalho, tudo o conhecimento com o devido tempo, ok? Então, eu não tenho ideia de lançar livros por causa disso, tá? Infelizmente, está tendo muito mau caratismo e pessoas estão copiando os conteúdos dos outros e publicando desta maneira, tá? Infelizmente.